Olha só, o Mineirão fecha a tirolesa, encerra as atividades da tirolesa após um acidente, Eduardo, com uma adolescente de 14 anos. Por pouco não foi uma tragédia, porque ela caiu na arquibancada, essa ela caiu lá embaixo. Bom dia pra você. Bom dia, bom dia pra todo mundo. Olha, eu sou um frequentador cada vez mais raro em estádio de futebol. Nos últimos cinco anos eu fui naquele Atlético de Bragantino recentemente. Fui até convidado pelo Jorvi, estava no camarote da rádio, e evidentemente que na hora do intervalo eu fui lá caçar alguma água, passarinho no bebo, alguma coisa, pra poder aguentar o segundo tempo. Então eu não sabia que tinha tirolesa no Mineirão. E em princípio, em princípio, mesmo que eu esteja equivocado, eu não vejo razão, tem uma tirolesa no Mineirão. Ah, mas é bom, porque no intervalo... Ah, não, faz um show de música, não sei, tirolesa... Eu tenho medo, né, de altura, tenho medo dessas coisas. Não é do vírgula, se precisar de ir lá fazer uma reportagem, eu vou, mas eu não vou pra... Então, eu não sabia que tinha, não acho que é o lugar, o ideal, e está de parabéns a administração do Mineirão, o Samuel lá, a turma. Um acidente desse é inaceitável. Graças a Deus, não produziu tragédia maior, que cesse imediatamente a atividade. Eu vi a imagem, a moça caiu, vou chutar aqui, uns 15 metros de onde está. 6 metros. 6 metros. Amigo, graças a Deus, e depois de descobrir que é filho do colega nosso aqui, o Alê. Então, resumindo a prosa, graças a Deus que o Mineirão tomou essa atitude. Você concorda, Leonardo Bortoleto? Bom dia. Bom dia, bom dia pra todo mundo. Eu concordo em gênero, número e grau. Não tem necessidade, não deve ser uma atividade financeiramente viável pro Mineirão, é um entretenimento simples e puro, e mais do que isso. Se existe risco, o recado tá dado. O Mineirão tirou na hora, tirou no momento certo. Parabéns, Samuel, pra toda a equipe dele lá. Você concorda, Ricardo Kertzmann? Bom dia pra você. Bom dia, Ostaque, bom dia, amigos. Concordo, sim. Claro que tem que tirar. É uma coisa gravíssima, uma cena dramática. Eu, durante o dia, não acompanhei isso. À noite, vendo as notícias no site da Itatia, eu olhei, eu vi o Bastidores ontem com o João Vitor. Eu comecei a ver o filme, virei a cara, ver o vídeo. Eu tenho uma menina quase da mesma idade, é terrível. Isso tem que acabar, não pode ter. E se colocar esse tipo de entretenimento lá, tem que ser muito bem regulado e muito bem fiscalizado. Não pode ser qualquer empresa que opere isso, não. E pra você, Malca Marcos, bom dia. Bom dia. Sem dúvida, concordo com todas as falas anteriores, a medida necessária. Agora, uma reflexão de por que a tirolesa no Mineirão? Um instrumento de concessão pouco rentável, com compromisso com ônus grande para a administração pública e quem está operando fica buscando alternativas para aumentar a sua possibilidade de sustentar aquele negócio. O desafio da tirolesa era uma atração que era interessante, era bonito. Eu já vi várias crianças na festa de Itatiaia, em 2021, que foi no Mineirão, no espaço público do Mineirão. A obtiradora tirolesa funcionava e era bonito ver as pessoas descendo e chegar ao gramado. Certamente era uma atração, mas infelizmente, por falha humana, por falha de gestão, a atividade tem que sair de lá. O risco é buscar novas atividades para buscar um problema, que é o do contrato, que onera tanto quem está gerindo quanto o setor público.